Parlamentares vão sugerir que animadores culturais das escolas do Estado sejam contratados em cargos comissionados. Indústrias química de papelão e de vidro podem ter benefícios fiscais para enfrentar concorrência de outros estados. E aposentados do Rio Previdência devem ter mais facilidade para fazerem a prova de vida. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. A Comissão de Educação vai propor ao governador a nomeação dos animadores culturais das escolas da rede pública através de cargos comissionados. Hoje, eles exercem funções gratificadas, o que não garante segurança jurídica e previdenciária. O tema foi discutido em audiência nesta quinta-feira na Lerge. Entre as principais reivindicações está o reconhecimento das atividades ao longo dos últimos 30 anos e a valorização profissional. A gente tem pessoas com buracos enormes na sua contribuição previdenciária junto ao INSS e as pessoas não conseguem tirar licença médica, não conseguem se aposentar, não conseguem deixar pensão para os filhos e familiares quando vêm a falecer. Então, a nossa principal reivindicação aqui hoje junto à Comissão de Educação é que faça a intervenção ao governo, que faça uma abordagem de todos os parlamentares aqui da casa junto ao governo do Estado para que venha atender essa categoria que tem mostrado trabalho, vem mostrando trabalho ao longo desses 29 anos e infelizmente está nesse buraco aí, nesse limbo funcional com toda a nossa situação. Eles têm um vínculo que há 30 anos atrás, quando a função foi criada, é um vínculo que foi criado com um problema administrativo. Por isso, ao longo desse tempo, eles passaram alguns anos contribuindo com o INSS, mas isso não está discriminado no INSS por um erro do próprio Estado na relação com o INSS. A gente precisa resolver isso para que eles tenham essa longa trajetória de dedicação à escola pública sendo reconhecida plenamente com os seus direitos plenamente garantidos. E segundo, a gente hoje, por conta desse erro que houve lá no início da criação do cargo do animador cultural, tem uma decisão judicial que prevê que eles sejam exonerados do Estado. A gente acha que isso é uma perda para a escola pública, é muito importante que eles se mantenham, pelo menos esse quantitativo que já tem essa contribuição histórica para a rede, possa se manter até a sua aposentadoria, que já está próxima para a maioria deles. A solução apontada durante a audiência foi a contratação dos profissionais em cargos comissionados. Função gratificada por determinação da Constituição não é o nome adequado, não é o nome adequado, nem a figura jurídica adequada para o que eles exercem. Seria melhor, seria melhor que fosse cargo em comissão. Este erro na origem, que parece um mero erro jurídico, gera todas as perplexidades que nós enfrentamos até hoje. E é esta correção que tem que ser feita, senão nós não equacionaremos jamais o problema. Nós vamos tentar fazer, a partir da alerte, com uma indicação legislativa, provocando o governador para que ele aí sim, como manda a Constituição, envie para cá uma mensagem para regularizar essa situação. Essa foi uma audiência importante, é uma luta histórica, a SEBREA está envolvida com ela há algum tempo. Eu tenho muita expectativa que neste ano de 2022 a gente tenha uma conclusão positiva, tanto para a questão previdenciária, quanto para a questão da situação funcional de animadores e animadoras culturais no Rio de Janeiro. A Comissão de Tributação analisou nesta quinta três projetos de lei que criam regimes tributários diferenciados para segmentos da indústria no Estado. Essa foi a terceira audiência pública sobre o tema, presidido pelo deputado Luiz Paulo. Os três projetos de lei discutidos se referem às indústrias químicas, de vidro e de papelão. Setores importantes da economia estão perdendo posições no Estado do Rio, tanto em investimentos quanto em geração de empregos. Estiveram presentes à audiência representantes das Secretarias de Fazenda e Desenvolvimento Econômico, da Procuradoria, Firjan, Associação Comercial e Conselho Regional de Química. O presidente do Conselho de Meio Ambiente da Firjan foi enfático a dizer sobre a situação difícil do segmento no Rio e no país, principalmente o setor químico. Eu estou, assim, impressionado quando eu vejo a discussão dos aspectos gerais e, mais ainda, do meu ponto de vista, uma falta de preocupação com o setor que não está investindo há mais de sete anos, que está em decadência. As fábricas químicas, principalmente as petroquímicas, e as contínuas têm que operar acima de 80% da capacidade, todas operando quase a 60%, perdendo dinheiro, parando. O presidente da Comissão de Tributação avaliou como positiva audiência e comentou que houve mais consenso do que opiniões divergentes. São audiências públicas, no meu entendimento, positivas. Tanto são que essas audiências públicas ocorrem quase sempre a pedido do presidente da casa, depois que vai no plenário e recebe a emenda. Então, eu me dou aqui por satisfeito, porque os avanços, de fato, aconteceram. O próximo passo, qual vai ser? O próximo passo passa a ser da Comissão de Tributação, fazer para cada PL uma síntese e mandar uma proposta de substitutivo. A Comissão de Normas Internas aprovou por unanimidade a recondução de Murilo Provençano dos Reis para o cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Transportes do Estado por indicação do governo. O indicado é graduado em Direito, mestre em Ciência Jurídico-Política e se dedica há mais de 25 anos às atividades jurídicas e à administração pública em diversas esferas do poder. Durante a sabatina, Murilo Provençano dos Reis falou sobre a atuação dele durante os quatro anos de mandato como conselheiro da AG Transp. Segundo ele, 643 processos foram abertos para avaliar os contratos de regulação pela agência. Mais de 22 mil multas foram aplicadas e hoje todos os processos são públicos. O sabatinado também falou sobre os desafios da AG Transp para os próximos anos. Fez um belíssimo trabalho à frente da agência junto com o conselheiro da agência e eu tinha certeza que essa recondução seria por unanimidade tal a qualidade desse conselheiro e tudo que ele possa, que ele pode fazer de positivo para melhorar ainda mais a agência reguladora de transportes. Passamos por um período difícil, foram dois anos de pandemia e a agência teve um papel importante nesse processo porque, inclusive, determinando que as concessionárias não paralisassem no período da pandemia que foi um período crítico quando as pessoas, principalmente as pessoas profissionais de saúde e de segurança, precisavam ir e vir para os seus trabalhos para manter os serviços mínimos de prestação. E a agência, nesse período, foi importante. Temos muitos desafios pela frente. A gente entende que o concurso público é o principal meta para o próximo quadriênio e, além disso, a modernização e investimento em tecnologia para aprimorar cada vez mais a fiscalização do serviço de transporte. Após a aprovação da Comissão de Normas Internas, a recondução do indicado ao cargo de conselheiro será analisada pelo plenário da Alerje. Aposentados e pensionistas do Rio Previdência podem passar a ter mais facilidade para fazerem a prova de vida. O plenário aprovou nesta quinta o projeto que permite que essa comprovação seja feita, por exemplo, com os dados do sistema público de saúde, da declaração do imposto de renda, da emissão de carteira de motorista e dos registros de vacina e de votação. Veja agora como foram as discussões na sessão desta quinta-feira. Os parlamentares iniciaram a sessão plenária desta quinta-feira discutindo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. A proposta prevê receita líquida de pouco mais de R$ 93 bilhões e despesas no mesmo valor, ou seja, um orçamento sem déficit para o próximo ano. Em relação às despesas para 2023, estão previstos R$ 59 bilhões de gasto com pessoal e encargos sociais e em torno de R$ 3 bilhões para juros e encargos de dívidas. A projeção das receitas considerou como base o índice de variação de preços medido pelo IPCA, estimado em 3,51%. Após as discussões do projeto, os parlamentares terão o prazo de cinco dias para fazer emendas ao texto. As propostas de alteração serão analisadas pela Comissão de Orçamento, que vai elaborar um texto final para votação em plenário. Os parlamentares aprovaram o projeto que altera regras para a prova de vida de aposentados e pensionistas do Rio Previdência. A comprovação poderá ser feita através de dados do Sistema Público de Saúde ou de rede conveniada, declaração de imposto de renda, emissão ou renovação da carteira de identidade de motorista, além do uso do registro de vacinação e comprovante de votação. A proposta ainda veda o bloqueio ou a suspensão do pagamento do benefício por falta de prova de vida em 2022. O projeto das deputadas enfermeira Regiane, Alana Passos e Tia Ju segue agora para a análise do governador. Esse idoso fica indo e vindo desnecessariamente onde já há um banco imenso de dados que comprova que ele ainda está vivo. Havendo uma integração, um acordo de cooperação, com esse acordo, uma integração dos dados municipais, estaduais e federais, certamente não há necessidade dessa pessoa idosa ficar subindo e descendo para comprovar que está vivo. O uso de lâmpadas de LED pode se tornar obrigatório em programas de construção ou reformas de moradias de interesse social do governo. O projeto da deputada Zaidan ainda prevê multa para agentes públicos que descumprirem a norma. O projeto foi aprovado e segue agora para a análise do governador. Um centro esportivo especializado em reabilitação pode ser construído no município de São João de Meriti. A proposta autorizativa foi apresentada pelo deputado Valdeci da Saúde, que defende o esporte como ferramenta fundamental para a socialização, educação e desenvolvimento dos jovens. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Os deputados votaram o projeto que determina que policiais civis orientem vítimas de roubo e furto de veículos sobre a possibilidade de ressarcimento do IPVA. No caso da ocorrência ter sido registrada de forma online, a delegacia deverá enviar um e-mail com as informações. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão. Primeiro, a gente tem que lamentar que o Estado do Rio de Janeiro é um dos campeões de roubo de veículo. Inclusive, ano passado, o primeiro lugar foi no Estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, além de perder seu veículo, muitas das pessoas não têm seguro, considerando o custo desse adicional de proteção. Mas há uma lei dessa casa que permite que você peça o ressarcimento do IPVA diante do roubo do veículo. Só que as pessoas não fazem esse pedido por mero desconhecimento. E a deputada Mônica Francisco quer criar um programa estadual de igualdade étnico-racial no mercado de trabalho. A ideia é promover e incentivar políticas públicas para a inclusão de negros e indígenas no mercado de trabalho. Essa proposta recebeu 10 emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. E votado o projeto do deputado Alexandre Kinnoploch que regulamenta os conselhos de disciplina e das comissões de revisão disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. Eles passam a ser compostos por militares com patentes de sargento ou subtenente da Corporação da Praça a ser julgada. Com a medida, eles serão responsáveis pelo julgamento de processos administrativos disciplinares das corporações. Existe uma distorção de longa data na forma que os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros são julgados. Eles são julgados sempre por três oficiais e muitas vezes esses oficiais não conhecem a realidade do praça na rua e se conhecem e acabam o punindo sem mesmo ter as evidências necessárias para a punição. Então a ideia agora é que sejam dois praças assim como eles, só que mais antigos e um oficial que seria o último a votar. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto